E aí Entrevista do dia Eu conheci no Cidade Alerta na última semana com a prisão da doutora Deolane, né? E a doutora Deolane voltou pra cadeia, né gente? Daqui a pouco eu falo sobre a doutora Deolane, o advogado especialista em segurança digital, doutor Rafael Chaia. Seja bem-vindo ao rádio agora pra todo Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Doutor, eu abri, né? Fazendo uma analogia ali, mas é verdade. Tem gente que já perdeu casa jogando essas bets, doutor? Então, uma pesquisa que foi publicada recentemente mostra que essas bets já estão comprometendo 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. Então o pessoal tá perdendo muito dinheiro, já tá movimentando um valor equivalente a 1% do PIB de Campo Grande. Você tá brincando? 1% do PIB de Campo Grande? Campo Grande não, desculpa. PIB brasileiro. 1% do PIB brasileiro já tá sendo movimentado por conta dos bets. Não, de Campo Grande eu já fiquei impressionado, agora do PIB brasileiro é pior. Porto Grande, inclusive, desculpa. Doutor do céu. Então assim, tem muita gente que tá entrando, porque a promessa de ganho fácil é muito grande. Você tem aí, por exemplo, um conjunto gigantesco de influenciadores que ficam postando stories, ficam postando reels, tiktoks, mostrando que estão ganhando muito fácil. A pessoa entra, baixa o aplicativo ou entra na plataforma, joga uma vez, duas vezes, ganha, pega aquele gatilho ali já do, ah, é fácil de ganhar, começa a fazer apostas e aportes financeiros cada vez maiores. Quando tá vendo, tá perdendo 20 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais, daqui a pouco já tá gastando o dinheiro da conta de luz, o dinheiro da compra do mês, e aí vai se endividando. Doutor do céu, eu tô impressionado, eu parei no 1% ainda, 1% do PIB brasileiro. Isso. Doutor, agora eu tenho uma pergunta que eu não fiz no Cidade Alerta, eu falei, vou deixar pro rádio. Tudo bem, a gente tá falando sobre essas apostas online. A gente sabe que existe o jogo do bicho, né, de forma errada, porque é crime. A gente sabe que tem alguns cassinos clandestinos aqui no Brasil, só que tende aí a legalizar os cassinos no Brasil, né, tá? Vai ter um projeto de lei pra aprovar, pra até arrecadar tributação, pra eles poderem arrecadar um pouco mais. A pergunta é, tá tudo errado, doutor? O que que tá certo nessa história e o que que tá errado em relação às bets, a esses jogos aqui de azar no Brasil? Então, o problema é você trazer algo que vem com o argumento de uma produção de renda, uma geração de renda, geração de emprego, geração de turismo, etc. Mas sem preparar a população com educação pra poder lidar com esse tipo de coisa. Você tem que falar pras pessoas que isso é uma atividade de risco, isso é uma aposta de risco, que a pessoa pode perder dinheiro, que ela não pode colocar mais do que ela tá disposta a perder. As pessoas, elas ainda não têm a maturidade pra usar isso. Mesmo em países que já são, assim, ditos mais avançados que o nosso, como Estados Unidos, por exemplo. O jogo de azar é um problema real. Apareceu esses dias um vídeo, até no meu Instagram, de uma mulher falando, assim, com naturalidade. Que, ah, nos últimos não sei quantos anos eu já perdi aqui 4 milhões de dólares. Meu Deus! Então, assim, o problema é que as pessoas esquecem aquela máxima clássica. Quem vence é a banca, quem vence é a casa. Ah, tem o bete, tem o tigrinho, tem o jogo não sei o que, da pipa, do aviãozinho. De onde vem o lucro dessas empresas? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. O lucro dessa empresa vem da sua derrota. Eles ganham quando você perde. Então, a intenção deles, o objetivo deles, não é fazer você ganhar. Eles não querem que você ganhe. Quanto mais você perder, melhor para eles. E sendo uma aposta eletrônica, sendo um aplicativo, um provedor de aplicações, as chances de você ter uma programação voltada para a sua derrota é exponencialmente maior do que ser programado para a sua vitória. Agora, quando o senhor fala nessa programação, né, dentro ali do sistema, porque são algoritmos, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Que quem está fazendo o jogo, ele pode manipular, nunca a pessoa vai ganhar. É isso. Pode manipular para premiar um a cada um milhão. Então, assim, a chance de você... Ah, mas eu tenho uma chance. Mesmo com essa sua chance, você ainda vai ter problemas. A gente tem centenas de casos, de relatos de pessoas que ganham e não conseguem sacar o dinheiro. Mas aí eu vou aonde, doutor? Eu vou reclamar aonde? Vou no Procon, por exemplo? Eu vou aonde? Mas se a plataforma for estrangeira, você não vai para lugar nenhum, você chora. Porque vai reclamar para quem se a empresa está sediada fora do Brasil. Estando sediada fora do Brasil, você não tem regulação para essa empresa. A lei das BETS, que é a 14.790, foi aprovada em dezembro de 2023, ela até determina algumas regras. A empresa tem que ter sede no Brasil, tem que estar regulada no Brasil, tem que se sujeitar a regulações ali nacionais, etc. Tudo bem, ali você tem o COAF, que pode te ajudar a dar um norte, para você poder buscar os seus direitos. Mas a esmagadora maioria das plataformas hoje não tem essa regulação. Se você perder, perdeu. Então a gente sempre alerta as pessoas, não entra nessa porque é fria. Ah, mas eu quero me divertir. Tudo bem, vai se divertir, mas se diverte com algo que não vai te fazer falta. Cinco reais, talvez? Agora, eu particularmente, eu Rafael, digo para as pessoas, não caiam nessa. Porque se eu programo a plataforma, eu vou programar para você perder. É uma programação. Você vê, ou vou até voltando no caso da Eulane, uma das acusações que pesa aparentemente teria sido a criação de uma BETS só para lavar dinheiro. Ah, mas como que isso é possível? É muito simples. Se eu programei a plataforma, eu posso criar contas que vão ganhar sempre e eu posso criar contas que vão perder sempre. Para quem vai lavar dinheiro, eu posso permitir que o cara sempre ganhe e para quem vai perder, vai sempre perder. Foi a denúncia que foi feita, inclusive, contra influenciadores há alguns meses, que estavam usando contas modificadas, que ganhavam sempre, só para produzir vídeos e colocar nas redes sociais para atrair novos, entre aspas, clientes. Não dá nem para chamar de cliente. Novas vítimas, vamos dizer assim. Doutor do céu, no caso da Eulane, ela é uma influenciadora, ela tem mais de 20 milhões de seguidores. Ela é uma influenciadora que foi presa, mas vai muito mais além da divulgação da publicidade, das BETS. No caso da Eulane, os outros influenciadores que possam lá, olha, vem aqui, joga no tigrinho, ganho. Eles podem ser penalizados? Então, a gente meio que já conversou sobre isso. Dentro do Código Penal tem um crime chamado induzimento à especulação. Esse artigo que trata do induzimento à especulação, ele fala o seguinte, abusar da inexperiência alheia para induzir essa pessoa a jogo de azar ou outra operação que você sabidamente sabe que é ruinosa. Ou seja, você sabe que é uma fria, você sabe que aquilo vai fazer a pessoa perder dinheiro e você vai abusando da inexperiência da pessoa e você atrai ela para isso. É o crime de induzimento à especulação. Eu sei que aquela plataforma vai tirar o dinheiro do cara. Eu sei que as chances de ganhar na plataforma são pequenas. Mas eu vou lá na minha rede social como influenciador e vendo a imagem do gente, é ganho fácil, é dinheiro fácil. Coloca 50 reais que você vai ganhar 500. Poxa, isso aí gera responsabilidade sim para o influenciador. O influenciador tem que entender que, o próprio nome diz, ele influencia as pessoas. Se ele faz o mau uso dessa influência, até para você induzir as pessoas a esse tipo de situação, cabe sim uma forma de responsabilização. Eu vejo as pessoas dizendo, ah, mas o sujeito é maior de idade, jogou porque quis. A linguagem na internet é muito forte. A linguagem da internet é muito persuasiva. Você pega o influenciador que faz vídeo do lado de um carrão, dentro de uma mansão, com um helicóptero no quintal, se abanando com um leque de notas de dinheiro e falando, não, está aqui, estou jogando, estou mostrando para vocês que eu estou ganhando. O impacto disso em quem não tem aquele chamado letramento digital é muito alto. Você vai. A pessoa vai ver aquilo e vai falar, pô. Se ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também consigo. Vou tentar um pouquinho mais que eu vou lá na frente, eu vou compensar a minha derrota. E aí começa uma coisa a puxar a outra, né? Doutor do céu, que coisa, hein? Sete horas e vinte e oito minutos, eu estou aqui com o advogado especialista em segurança digital, Rafael Chaia. Para você que teve uma experiência com o jogo do Tigrinho ou outras bets, né? Outros jogos online, manda para mim no 98407-9827. Mas, doutor, viralizou, né, essas apostas, né, tanto esportivas quanto as bets. Isso não vai chegar no Brasil? Eu vou pegar agora um exemplo do Twitter, né? O Twitter saiu do Brasil porque não tinha representação no Brasil. Mas e aí, que horas que vão fechar o cerco contra essas bets? A pergunta é boa porque já começaram, por incrível que pareça. Já começaram? Já começaram. A gente teve notícia recente do fechamento de 15 plataformas de bet no Brasil, sob exatamente o mesmo argumento de falta de uma regulação aqui. Agora, a gente tem que também saber diferenciar uma coisa, que isso é importante. Existe uma diferença entre o bet e o caça-níqueis. O Tigrinho, por exemplo, é um caça-níqueis. Ali você programa os resultados para fazer a pessoa perder. A plataforma de aposta, ela já é um pouco mais maleável, porque ela mexe, por exemplo, com resultado esportivo, resultado de eleição, resultados de premiação. Então, assim, você pode apostar em cima de resultados. Aí você está contando realmente mais com a sorte. Mas ainda há problemas, como aqueles que nós descrevemos, de dificuldades em sacar o dinheiro. Eu faço aposta dizendo que no jogo do final de semana vai dar um empate com um jogador do time visitante sendo expulso. Aí ele vai lá e fala, olha, você colocou 100, se isso aqui acontecer, você vai ganhar 2 mil. Aí consegue, maravilha. Você vai lá e você ganhou, mas aí tem gente que não consegue sacar. As plataformas que estão operando no Brasil estão operando de forma regular. Até porque estão ali sob a regra do COAF. Agora, é importante a gente tomar sempre cuidado com essa disseminação, que está muito grande. Eu não lembro agora o número exato, mas a última conta que tinha me dado tinha sido de cerca de 200 bets já em operação no Brasil. 200! Porque está muito fácil abrir. Nossa! Você vê, a Caixa Econômica vai abrir uma bet própria agora. Emissoras de rádio e TV estão abrindo suas próprias bets. Times de futebol estão abrindo suas próprias bets. O campeonato brasileiro, ele hoje é patrocinado por uma bet. Por uma bet, exatamente. Eu lembro que eu vi uma... Eu tenho uma foto que eu tirei de um jogo que eu estava assistindo, que eu falei assim, cara, eu tenho que tirar foto disso, que chama muito a atenção. A foto dos patrocínios perto do gol. Eram quatro bets diferentes. Era uma bet no tapete 1, era outra bet no tapete 2, era outra bet nas placas de patrocínio, era outra bet na camiseta do time. Então, assim, a gente vê que elas entraram com muita força dentro da economia. Doutor, eu vou pedir só licença. Atenção dourada, os três lagoas e bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região. Eu volto a conversar com o advogado especialista em segurança digital, doutor Rafael Chaia. Doutor, vou voltar ainda ao assunto, né? A gente falou das bets, a gente falou assim nos jogos online. Eu quero falar sobre agora a questão do Twitter e do X, né? O Twitter que foi vendido para o Elon Musk. Ele desafiou a justiça brasileira. Houve uma afronta ali, inclusive, né? De troca de farpas entre o Supremo e um empresário, um bilionário. O que acontece? No ponto de vista do senhor, foi certo ou foi errado o Brasil falar? Não é para colocar o X, o Twitter aqui no país. Olha, essa é uma discussão que tem vários lados para a gente discutir. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o bloqueio foi extremamente negativo. Até falei isso para você no dia. Não fui a favor. Agora já saiu a informação de que o bloqueio do X pode impactar a economia brasileira nos próximos 5 anos em 18 bilhões de reais. Porque muitos negócios ocorrem ali. Mas eu vou concordar também que a forma como o empresário lidou não foi a melhor. Não foi a melhor. Esse confrontamento não foi a melhor forma de você realmente tratar do assunto. Porque escalou a situação. Ele não estava errado. Ele não estava errado. Se você recebe uma ordem judicial, o mínimo que você espera dessa ordem é que ela tenha fundamento jurídico. E as ordens que foram depois expostas na internet não traziam esse fundamento. Então é importante a gente destacar isso. Porque existe uma normativa americana que estabelece que empresas estrangeiras, mesmo em atuação em outros países, não podem violar leis locais. Então ele chegava, por exemplo, e dizia assim, olha, o Rodrigão tem uma conta aqui no Twitter, é arroba Rodrigão, eu quero que você exclua essa conta, mas eu não quero que você diga que fui eu que mandei você excluir. Faça parecer que foi uma violação dos termos de uso, tá? Mantém em sigilo essa ordem até considerando a natureza sigila do inquérito. E aí a empresa chegava e falava, olha, eu não posso fazer isso. Porque o artigo 19 do marco civil da internet estabelece que eu preciso apontar um conteúdo infringente e você não me apontou um conteúdo infringente. Tá lá no artigo 19. Pra você fazer exclusão de qualquer coisa, você tem que apontar de forma inequívoca o conteúdo que infringiu a lei ou a regra. O artigo 20 estabelece que eu sou obrigado a notificar o usuário, até pra que o usuário tenha direito a contraditório ampla defesa e possa fazer correção ou substituição do conteúdo. E além do mais, você não me indicou qual foi o artigo que tá sendo violado. Então assim, queremos informações. Foi isso que o Twitter fez na época. Enquanto tava ali, tava certa. Essa era a abordagem ideal. A partir do momento que o Elon Musk entra em cena e começa a escalar por meio de um confrontamento, é como se a corda arrebentasse. E aí o troço meio que desanda. Não sou a favor do bloqueio do X. Por quê? Porque hoje, se você for fazer uma medição de tipo de conteúdo dentro do Twitter, dentro do X, menos de 10% das postagens lá são relacionadas à política. Nós temos uma grande quantidade de postagens ali que são relacionadas a negócios, comércios, atividades, produção de conteúdo, usuários de dia a dia, etc e tal. E muita gente hoje depende da plataforma economicamente. Por exemplo, quem trabalha com o YouTube, quem trabalha com impulsionamento de conteúdo. O único lugar que o Google publica as atualizações do seu algoritmo é numa conta do X. Então você bloqueando o X, você deixou essa galera no escuro. Fora gente que vende pelo X, fora empresas que usam o X como canal de comunicação com o consumidor. Você tem um problema hoje com o banco, você tem um problema hoje com a sua operadora. Você não liga no telefone de atendimento ao consumidor. Você ia no X, marcava a rouba da empresa e reclamava lá. Porque ela te dava devolutiva. Já te dava uma devolutiva super rápido. Então o que a gente percebe é que pode não ter sido a melhor decisão. Agora, por que eu falo que tem várias faces no problema? Porque a lei exige que você tenha um representante nacional. Isso está no artigo 1138 do Código Civil. O artigo 1138 ele fala que empresas estrangeiras que atuam no Brasil são obrigadas. Isso está escrito na lei. Mas doutor, não parece ser tão fácil. Olha, eu vou contratar o doutor Rafael lá. Vou colocar lá como representante do Twitter, do X. Não parece fácil? Mas por que não é tão fácil assim? Então, fácil até é você contratar alguém e falar, olha, eu quero que você seja meu representante no Brasil. Legal. No caso do Twitter, como o troço escalou, quem é que vai querer ser representante de uma empresa tendo uma ameaça constante de prisão e de multa o tempo inteiro? Ah, então quer dizer, se eu te contratar para representar o X aqui, se o senhor não me obedecer a plataforma, não obedecer eu enquanto justiça brasileira, eu posso te prender. Isso aconteceu. Se você for pegar, por exemplo, a decisão que foi emanada no dia 8 de agosto, o ministro afastou a representação brasileira do Twitter em uma decisão. E ainda teve a ameaça de prisão por descumprimento de ordem. Então, quer dizer, quem que vai querer ser representante de uma plataforma com uma espada na cabeça? É uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Reza a lenda que até quando veio a ordem, né, quando veio a decisão dizendo, olha, vocês têm 24 horas para indicar um representante, reza a lenda que ele até tentou conseguir alguém, mas não conseguiu. Ele procurou, mas não conseguiu. Quem que vai querer? Só que é como nós falamos, tem que ter representação no Brasil? Tem. A lei civil obriga. Artigo 1138 do Código Civil, a empresa estrangeira que atua no Brasil é obrigada a ter representação nacional. Porque é por essa representação que você notifica, que você intima, que você garante que o contrato vai estar de acordo com as leis brasileiras, vai estar traduzido para o português e por aí vai. Só que aí tem outra discussão. A aplicação desse dispositivo é absoluta ou relativa? Porque a gente está falando de um artigo de 2002. Em 2002 não existia provedor de aplicação como a gente tem hoje. O pessoal, por exemplo, saiu do Twitter e foi para o Blue Sky. O Blue Sky não tem representação no Brasil. Mas está ativo. Mas está ativo, está funcionando. Metade das plataformas que a gente conhece hoje na internet não tem representação no Brasil. E aí, se eu for adotar essa regra como absoluta, então vou ter que bloquear metade das coisas que a galera usa aqui. É, doutor. Eu acho que há vários capítulos ainda dessa discussão. Doutor, o meu tempo está apertado em virtude do horário político. E eu quero te agradecer, viu, por ter conversado conosco sobre bets, jogos online, sobre o Twitter, sobre o X. No teu ponto de vista, só para a gente encerrar, o senhor acha que o X volta esse ano? Esse ano é uma previsão complicada, porque o ano já está acabando, estamos em setembro. Eu não acho que ele volte a médio prazo. Sempre dá para voltar. É só indicar um representante. Só. É só indicar um representante. Com salário de 100 mil reais. É. E um HC preventivo já, né? Um ano de HC preventivo. Ah, doutor. O salário deve ser muito bom, né? Recebe em dólar. Ah, em dólar? Recebe em dólar. E conversar com o Elon Musk? É. E uma Starlink de presente. É, bem por aí, viu? Seria, Gabriel, 100 mil dólares? Estou dentro. Seria? Com risco de prisão? Na hora. Ia ficar lá bebendo, comendo, né? Não, mas o salário ia parar de pingar se eu estivesse preso? É uma boa pergunta. Provavelmente não. Então, estou dentro. Vamos embora. 10 anos de cana, me deixa lá, depois me solta. Eu vou pedir para alguém que está nos Estados Unidos marcar. Nos Estados Unidos está funcionando o Twitter, né? Está funcionando. Abre o LinkedIn. É. Coloca lá no LinkedIn, você está procurando a vaga. Musk me contrata. Olha, brincadeiras à parte, doutor. Obrigado, viu? Obrigado. Não, estamos à disposição, gente. Qualquer novidade, volte aqui. Tranquilo, é só chamar que a gente vem. Mas a gente conversa pelo Facebook e pelo Instagram, tá? Ou pelo WhatsApp. Maravilha. Não, não, não. Obrigado.